Eu já fui em três shows da dupla, Portelândia, Altaraguaia, já tá aí. Eu vejo uma energia tão grande de vocês, né? Vocês já passaram aí dos 60, né? E como é que é? O que vocês fazem pra ter essa energia, pra contagiar não somente o pessoal da velha guarda da música Sertaneja Raiz, mas também os jovens. Os jovens gostam muito da dupla Divina e Donizete. Explica pra gente onde vocês buscam tanta energia pra estarem no palco, como eu já vi, animados da forma que eu pude conferir. Boa pergunta. O Divino não fuma, o Divino não bebe, o Divino corre oito quilômetros todos os dias. É infalível. Então, eu não tenho doença de espécie alguma. E essa molecada de 18 horas aí no raso é com o Divino, não. Eles andam perto, mas não encostam, não. E com relação aos 60, eu não tô nessa casa ainda não, hein? Calma aí, vamos devagar. Divino e Donizete, depois que tudo isso acabar, que vocês voltarem para o palco, onde o calor humano está ali, vocês sentem a presença do povo, e esse calor realmente é muito bom, que eu já tive o prazer de sentir, porque sou apresentador de rádio, TV, apresento shows, né, apresentava antes da pandemia, e também canto música popular brasileira, não com um público tão grande quanto o de vocês. Tem uma cidade aí que vocês... Não, quando acabar tudo isso, a primeira cidade que nós vamos fazer o nosso show é tal cidade. Conta pra gente. Bom, assim, tem um colar de cidades, né? Mas eu queria destacar aqui uma cidade que a gente ama muito. Estamos há 12 anos lá. Ficamos vitalícios, né, Divino? É. E é a cidade de Rio Verde, Boiás. Interessante, a primeira queima do alho que tivemos lá há 12 anos atrás, fez 800 pessoas no nosso show. Hoje, vem 8 mil pessoas a última vez que tivemos lá. E é um crescente, assim, todo ano, eles não fazem a festa sem o Divino Dona Izete. Então, carinho pra todas as outras cidades, mas respeito aí e abração pra galera de Rio Verde, Boiás, onde tem o maior rodeio em turnos do Brasil. Divino e Dona Izete, vocês não sabem da emoção, da importância que vocês têm neste mercado chamado Música Sertaneja Raiz e de Boa Qualidade. Eu sei disso. Toco na rádio direto vocês e tenho pedidos quase todos os dias da dupla Divina Dona Izete aqui na Rádio Cidade em Alto, Paraguaia. Agradeço de coração a entrevista, né? E eu queria primeiro receber o abraço e as considerações do Divino e depois do Dona Izete. Você recebe o meu abraço? Você, como população, a região de Alto Araguaia, que é gente que a gente gosta, é gente que a gente ama, com muita satisfação participei do seu programa, eu e Dona Izete. Eu quero deixar o meu abraço aqui e queremos ter o privilégio de participar cantando ao vivo no seu programa. Um grande abraço do Divino. Coisa linda, meu irmão. E eu quero dizer da forma mais simples possível. Que para falar ao vento é preciso palavras. Porém, para falar com você, Juliano Nilo, de uma forma dessa entrevista, a gente tem que expressar o puro sentimento da alma. E é com esse sentimento que eu quero agradecer todo esse carinho que você teve com o meu irmão, comigo, nas suas palavras, no seu carinho, na sua ternura. Um abração aqui do Dona Izete, carinho maior. E receba um grande abraço dos violeiros do Brasil. Meus amigos, gostaram da entrevista? Então inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha, né? Que a gente vai continuar a criar mais conteúdos para você aqui no canal JNTV. Um grande beijo do José Nilo, um abraço apertado, viu? E até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele há de querer. Minha gente dá licença, eu quero chegar cantando, quero que o meu telefone tocou bem cedinho.